E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui pra vocês sobre o nosso robô de Forex Apresentar pra vocês o meu novo xodózinho É um robô que eu estou testando aqui, que eu comprei Ele tá com essa ordem aberta aqui que ficou de sexta-feira, né? O mercado fechou, a ordem tá aberta aqui ainda Eu comecei essa conta, gente, com mil dólares Vocês podem ver aí, ó As ordens Cara do céu, acho que esse robô aqui vai substituir o outro, hein? Rapaz do céu O que eu sempre prezo num robô é a segurança O outro robô, ele é seguro, ele é conservador Porém a lucratividade dele é bem mais baixa, entendeu? Ele faz de 20% a 40% no mês Já esse aqui fez quase 100% em uma semana, em 5 dias Eu coloquei esse robô terça-feira, ele trabalhou 4 dias na verdade Terça, quarta, quinta e sexta Só Ele já fez quase 80% sobre os mil dólares Isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, gente Isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro Você entendeu? Rapaz Esse robô aqui vai substituir o outro, com certeza Porque esse aqui também é conservador Esse aqui, o down-down dele O rebaixamento dele não passou de 30%, você entendeu? O que tá dentro dos padrões pra um bom robô Você entendeu? O outro também, o rebaixamento dele não chega a 30% 35%, 35%, mas faz 20% a 40% no mês Esse aqui, se continuar assim, ele vai fazer 200% no mês Sem o rebaixamento, agredir sua conta Colocar sua conta em risco Você entendeu? Cara, olha, sensacional Espetacular esse robô aqui, viu gente? Espetacular E quem quiser adquirir, por enquanto vai estar na promoção igual o outro robô Tá bom? 500 reais Só que eu vou esperar mais uma semana, uma semana e meia E vou voltar o preço do robô pra mil reais de novo Tá bom? E não vou fazer promoção mais por um bom tempo Porque tem umas pessoas lá, ó No Instagram, no meu WhatsApp Que fala, ó, tá caro Coloca mais barato que eu vou comprar Coloca mais barato Eu vou lá e faço a promoção Aí eu mando pra pessoa, ó, vou botar na promoção, viu? Na hora que você quiser adquirir Tô aqui A pessoa visualiza as mensagens Não me responde E some Aí depois que eu boto mil reais de novo o preço normal Vem encher o saco de novo Você entendeu, gente? Então, ó Eu não preciso de venda Vocês tão vendo aí, ó Os lucros que eu tenho Eu não preciso vender nada Se eu vendo é pra ajudar vocês E, óbvio, eu tenho uma renda extra, né? Ganhar um pouquinho a mais Eu não sou hipócrita de falar que eu não gosto de ganhar dinheiro Você entendeu? Mas é mais pra ajudar vocês Que estão na pandemia aí, ó Que estão passando necessidade Estão sem uma válvula de escape Não sabem o que fazer Às vezes tem um dinheiro aí pra investir Mas vai acabar gastando com bosta Com bebida Com porcaria, assim, entendeu? A melhor coisa que vocês têm que fazer é investir O robô está por apenas 500 reais Na promoção, por enquanto E o negócio é o seguinte Sobre a conta que você tem que abrir Se for uma conta Uma conta mínima De 200 dólares Eu aconselho você a abrir uma conta 100 Que aí você tem uma margem maior, né? Você entendeu? Você tem uma margem maior Aí se sua conta for de 500 dólares pra cima Você pode abrir uma conta standard Normal Tá bom? Só esse detalhe Mas os lucros serão os mesmos Serão a mesma coisa Beleza, gente? Esse robô aqui promete dobrar a banca todo mês Ou mais do que dobrar Tá bom? Então Eu acho que não é justo Eu ficar cobrando 500 reais Por um robô top desse aqui Não que o outro não seja top O outro é top também E muito conservador E muito seguro Por isso que está 10 meses comigo aí E nunca quebrou uma banca Você entendeu? É Só que a porcentagem daquele outro é menor Ele faz de 40 20 a 40% no mês Pra quem gosta de dobrar a banca Gosta de De ver dinheiro entrar mesmo Eu acho que esse aqui é muito melhor Tá bom, gente? Então é isso aí Por enquanto Os dois robôs estão na promoção Por apenas 500 reais Se você quiser adquirir os dois Eu vou fazer um pacote Você leva os dois por 800 reais Tá bom? Aí você faz os testes Você vê qual robô você acha melhor E usa o que você quiser Tá bom, gente? E é isso aí, ó Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Deixa o like no vídeo Compartilha Tá bom? Aproveita essa promoção Que o robô está por apenas 500 reais Os dois robôs estão por 800 reais o pacote Tá bom? Eu dou todo o suporte Eu estou pensando em criar até um grupo Pros clientes Beleza? Pros clientes interagirem É que eu não gosto de grupo Porque tem muita conversa Você entendeu? Eu não consigo acompanhar Mas tem muita gente me pedindo Pra criar um grupo dos clientes Então é isso aí, gente Tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente!